Olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal neste vídeo vamos jogar World War Heroes que é um FPS para Android você pode jogar gratuitamente então se você gostar do jogo só dá uma procurada aí pelo nome na Play Store bom acabei de instalar o jogo que eu joguei aqui o tutorial para ver como é que funciona tá e agora a gente vai entrar aqui numa batalha para ver bom é um jogo de FPS para você jogar online eu tava vendo que parece que não tem modo assim história né modo campanha para você passar missões e tal e vamos ver aqui e vamos ver o que mais tem aqui nos menus e é isso mesmo não tem aqui então se você quiser jogar offline por exemplo não tem como só no modo online aqui PVP então vamos lá vamos clicar aqui em batalha para a gente jogar umas rodadas aqui para vocês verem como é o jogo então tá aí tem uma contagem regressiva aqui para começar aqui beleza começou vamos lá já matamos um aqui vamos lá acho que eu fiquei sem bala aqui, pelo jeito, vou pegar o 2 aqui a 12, acho que é a 12, opa, tem alguém atirando em mim morri hein, morri, vamos começar de novo começa do mesmo lugar, é do mesmo lugar dá até pra ir por aqui também dá pra pegar a arma dele também né não não Eita, acho que eu fiquei sem bala. Eita, acho que eu fiquei sem bala. Estou lançando então aqui. Vamos lá. Opa, vencemos aí a batalha. Vamos continuar, vou jogar mais uma. Algumas missões aqui completadas. É isso aí, continuando. Algumas missões. É, agora começamos aqui no novo mapa ou comecei de um lugar diferente. Eu sei que está diferente o negócio. Vamos ver se dá para a gente pular aqui, não dá? Vem camarada aqui. Vamos tirar a era, hein? Vamos botar uns negócios aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa me matar aqui. Vai reviver. Beleza. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí Uma pazada na cabeça. É, acho que agora a gente vai perder, hein? Perdemos. Esse é o pessoal, um ganho e uma perda então pra vocês, lembrando aí que jogo disponível pra baixar aí na Play Store, celular Android, beleza? Bem bacaninha aí, como vocês puderam ver. E é isso aí então, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.